Desde sempre, o tempo foi associado com valor. No mundo dos negócios dizem que tempo é dinheiro. E não é difícil de entender isso, você tem que trabalhar uma semana, 15 dias, um mês, para poder receber o seu salário. Meia hora no consultório médico vai lhe custar um valor. Uma hora com um advogado vai lhe custar um valor. Tudo que você consome, usa, que leva algum tipo de tempo para ser produzido, tem um custo. Quando você compra no supermercado os alimentos prontos para o consumo, você está comprando, além do alimento, a conveniência de não ter de gastar tempo para criar o animal, a vaca, para tirar o leite dela, para beber o leite. Não é isso? Os fazendeiros estão fazendo isso por você, fazendo chegar o leite nas prateleiras do supermercado para você comprar e consumir. Então, tudo que economiza tempo para as pessoas tem um preço. Tudo que leva tempo para produzir tem um preço. Tudo tem um preço associado ao seu tempo. Mas, o que acontece com respeito a isso na vida espiritual? Nós sabemos muito bem o valor das coisas físicas, mas quanto é o valor, quanto custa uma coisa que dura para sempre? E o que dura para sempre, na verdade? Nós temos hoje no mundo, não é de hoje, já há algum tempo, um movimento que visa preservar o planeta Terra, cuidar do planeta, da natureza, preservar as terras, o ar, o oxigênio que respiramos, a água que consumimos, os combustíveis, derivados de fósseis. Por quê? Por que há esse movimento para conservar os recursos naturais? Porque eles não são ilimitados, eles não vão durar para sempre. Os cientistas já falaram que esta Terra tem data de validade, essa Terra vai acabar. Eles só não sabem como ou quando, mas eles sabem que essa Terra não vai durar para sempre. Então, fala-se muito em preservar, cuidar da Terra, da natureza, porque ela não é eterna. O corpo humano não é eterno. Você vai morrer, se viver muito, vai viver aí, sei lá, 90, 100 anos, mas vai acabar. Então, o que é que dura para sempre? Tem alguma coisa? Se a Terra em si não vai durar para sempre, e nós vivemos nessa Terra, então logo se conclui que nada dura para sempre. nada, vírgula, a não ser uma coisa, uma coisa que não depende dessa Terra. Eu estou falando da sua alma. Eu estou falando da alma. Jesus falou que as pessoas podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Você lê isso em Mateus 10 e 28. Muitos podem matar o corpo, mas não vão conseguir matar a alma. A alma não morre. Jesus afirmou isso. A sua alma, você tem uma alma dentro do seu corpo, e você não é o corpo que essa alma possui. Você é uma alma que tem um corpo por um tempo, mas você mesmo é a alma que está aí dentro deste corpo. E quando este corpo morrer, a alma vai continuar. Ela, sim, é eterna, como Deus é eterno. Então, eu lhe pergunto, se coisas materiais, perecíveis, coisas físicas, como a sua casa, a sua roupa, a comida, como a gasolina do seu carro, coisas perecíveis, têm um valor, às vezes um valor, altíssimo, coisas que vão acabar, qual é o preço da sua alma, que é eterna. Se tempo é dinheiro, quanto custa algo que é eterno, que nunca acaba? Ora, você precisa parar para pensar que não importa se você é uma pessoa pobre ou rica, homem ou mulher, jovem ou idoso, não importa se você é um analfabeto ou tem pós-graduação em faculdades estrangeiras. Não importa se você é homem, mulher, homossexual, se você é um bandido, um mocinho, não importa se você é negro, branco, brasileiro, estrangeiro, você tem uma alma e a alma de cada um tem um valor inestimável. A Bíblia diz que é caríssima, a alma é caríssima. É o que você tem de mais precioso, de mais caro neste mundo, não importa quanto seja o seu saldo bancário. Ora, isso nos traz algumas questões. Se você tem um bem aí que é o mais precioso de tudo que existe, tudo que os seus olhos podem ver, o que é que você está fazendo com este bem? O que é que você tem feito a respeito da sua alma? Porque se ela não vai morrer nunca, o que acontecerá com ela quando este corpo perecer e for para o pó? Para onde vai a sua alma? Não caia naquela ilusão, naquela lorota de dizer assim, depois que morre tudo acaba. Não, isso contradiz a palavra de Deus e não só a palavra de Deus, mas isso contradiz também os seus instintos, isso contradiz a sua própria natureza, a sua própria consciência. Diz para você que não é possível que tudo isso aqui seja sem sentido, sem significado, que nós somos frutos de um acidente das galáxias e que espontaneamente aparecemos nesta Terra e vamos também espontaneamente desaparecer dela. E acabou. Que o ser humano é este acidente no universo. Não. Não. Tudo dentro de você diz que não, que há um propósito, que a sua alma tem um destino, tem um propósito, uma razão de ser. Você talvez, se não é uma pessoa religiosa, você não sabe como descrever isso, como captar isso em palavras, mas no seu íntimo algo lhe diz. Não é só isso. O próprio Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem, diz a Bíblia. Deus colocou a eternidade dentro do coração do homem. Nós temos aqui dentro esse sentimento. Tanto é que a palavra eternidade existe. O conceito de eternidade existe. De onde vem esse conceito? Se não há eternidade, então de onde vem esse conceito? Por que o ser humano sempre pensou na eternidade? Porque está escrito lá no livro de Eclesiastes que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Quer dizer, Deus colocou isso dentro de você. Então, por que ele colocou isso? Para você entender que você é muito mais do que esse corpo físico que você tem. Você é uma alma e você precisa definir o destino dela enquanto em vida. Pois, o mesmo que disse que é impossível matar o corpo e matar a alma, você só pode matar o corpo, mas não a alma, o mesmo que disse isso foi o que veio a este mundo para definir, dar a você a oportunidade de definir o destino da sua alma para estar para sempre com ele. É o que nós chamamos de salvação. O plano de salvação de Deus já foi executado. O que você vai fazer a respeito deste bem de maior valor que você tem dentro de você? O mundo trabalha, o mal trabalha para convencer as pessoas que elas não têm nenhum valor. Você vê a vida humana perdendo valor, pessoas matando outras como se não fossem nada, como se fossem uma formiga, um inseto. Você vê a vida humana perdendo valor aos olhos dos políticos, aos olhos das empresas que só querem saber de ganhos, de lucros. A vida humana o mal trabalha para que ela seja desvalorizada. As pessoas tratam a si mesmas como se elas não tivessem nenhum valor. Ah, eu vou morrer mesmo, então vou fazer o que eu quero, vou desgraçar a minha vida porque eu vou morrer mesmo. Elas, o mal trabalha para que elas pensem pouco de si mesmas. Mas Deus colocou o valor devido na sua alma, entregando o filho dele para resgatá-la. Tudo o que você precisa é buscar, é se encaixar, é aceitar, entrar nesse plano de salvação e aceitar esse resgate pela sua alma que já foi pago. A decisão é sua, a alma é sua e você decide o que fazer com ela. Lembre-se, Deus não criou o inferno para o ser humano, Ele criou o inferno para o diabo, para Satanás e seus demônios. Mas, muitos têm preferido Satanás e seus demônios e por isso ficarão a eternidade com eles. mas aqueles que querem a Deus então se entregam a Ele porque reconhecem o valor da sua alma. Você reconhece o valor da sua. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto